As Aventuras de Poliana passará por uma mudança radical e perderá parte do elenco principal na próxima temporada. Chegaram ao fim as gravações da primeira fase de As Aventuras de Poliana, e muitos atores do elenco principal deram adeus ao folhetim Infanto Juvenil, distendido para terminar em 2021 não mais em 2020 como foi proposto o projeto inicial. A maior baixa foi de Larissa Manuela, uma das protagonistas que deverá assinar com a Globo para protagonizar nova novela. Também se despediu Gabriela Petri, a professora Sofia Outra, que inclusive anunciou a ida para a Globo. Lisandra Cortés, a intérprete de Débora, e Vitor Pecuraro e o açougueiro Alfonso não farão a segunda temporada. Também ficaram de fora os personagens Guilherme, Nadine, Verônica, Lindomar, Ester, Arlete, Filippa e Yasmin. Foram confirmados até o momento na nova fase. Além de Sofia Valverde como a protagonista Poliana, Luisa, Dotwa, Nancy, João, Marcelo, Durval, Eric, Jefferson, Kessia, Ruth e Luigi. A segunda temporada de As Aventuras de Poliana começa a ser gravada em fevereiro. Além da saída de alguns, outros novos atores vão surgir na trama que deve ainda ganhar. Novo título.